Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falências, eu sou Vanessa Brandão e hoje gente gravando no improviso, tô aqui no carro, vou trabalhar já já e tava sem tempo de gravar o vídeo então eu peguei um tema assim que eu já tava pensando em gravar e vou trazer pra vocês, se chama mistura de perfumes layering, gente layering é simplesmente um método de aplicação de perfumes, certo? Muitos perfumistas podem ficar loucos quando a gente faz isso, mas é simplesmente pegar um perfume, pegar outro perfume e aplicar os dois no mesmo local layer em inglês quer dizer camada, então a gente vai fazendo camadas, tem gente que faz até com três perfumes ou muitas loucuras mais, mas hoje eu vou trazer pra vocês dois exemplos de perfumes mas antes eu queria dizer pra vocês o seguinte, que vocês podem fazer o layering em casa mas antes de passar pra poder sair, é interessante que vocês testem o perfume, que vocês procurem saber a família olfativa que vocês procurem saber se aqueles perfumes se casam, tá? Pra você não sair com perfume ruim na rua, né? Pra você não sair com perfume que não vai ter um resultado que você não gostaria, tá? Uma dessas misturas eu nunca fiz, mas o Ítalo deu a ideia, eu fiquei bem animada em fazer e outra eu já testei, então vamos começar, né? Sem muita conversa O primeiro é o Naturo Humor da minha vida, que eu resenhei tem pouquinho tempo e o segundo é o Naturo Humor próprio Os dois vocês encontram lá no Espaço Natura do Leandro Antunes, tá aqui o link você bota lá na compra de qualquer perfume, você coloca o cupom RESENHA e ganha 10% de desconto, tá bem? E isso é cumulativo Se o perfume estiver na promoção, você ganha 10% em cima da promoção E são dois perfumes frutados, tá? Aqui nós temos frutas vermelhas, nós temos, se eu não me engano, morango, cereja e framboise E aqui nós temos a nota de maçã caramelada Esse você já tem resenha e esses daqui, futuramente, daqui, ainda nesse verbo vocês vão ter, tá? Então vou aplicar aqui Os dois da linha Humor, né? Então Já sobe aquele cheirinho de frutas vermelhas Você espera secar, obviamente, tá? Porque aí o álcool vai evaporando E, gente, você não precisa fazer o Leandro só com perfumes da mesma família fativa ou da mesma casa Ele já tá secando aqui Tá ficando só a essência Maravilhoso esse perfume E aqui, no mesmo local, tendo que cuidar pra passar no mesmo local Gente, será que eu errei a bufada? Não Gente Como ficou bom Que loucura Tá me lembrando A nota do La Vie a Belle Mas tá melhor, cara Que negócio gostoso Muito bom Pegou o docezinho daqui Certo? Essa Essa doçurinha das frutas vermelhas Da frutose, né? Do humor próprio Deixa eu segurar aqui Hoje tá tudo improvisado Com a delícia da nota de maçã caramelizada Então Ficou uma mistura muito boa Eu não imaginava que ia ficar tão bom E ficou tão docinho Com aquela pegada de perfumes doces Como La Vie a Belle Como Ai, gente Fantasy, tá? Então quem gosta de perfumes de docinhos Vai adorar essa mistura Totalmente aprovada Então eu vou levar pra você Pra gente provar, tá? Na sexta-feira É isso, gente Fica começando por vídeo E a outra É... A outra O outro leio que eu vou fazer É totalmente inusitado São perfumes de famílias diferentes Famílias alfativas diferentes E... Vai ser loucura, viu? Amor Tujus Contrado tipo de amor 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 de Cacharel E Ero Contrado tipo de Corus De Vincent Lohan Não é se você é louca? Sou Vamos provar, né? Esse daqui eu já tinha feito Eu sei que vai ficar bom Mas Primeiro a gente Nossa, é muito forte Tem resíduo no canal desse Então primeiro a gente bota O... O Corus Que vai servir de base Tá? Aqui Ele vai esperar secar Realmente é um perfume muito forte Um perfume pra inverno E aqui tá quente E... E o detalhe desse perfume É que ele é bem áspero, tá? O Silver Cave Que é o Body Corus Ele é como se fosse um Corus Mas... Com as pontas mais... Arredondadas Mais suaves Certo? Eu tô esperando secar Já Já tá indo E aqui Vocês sabem Que ele é o meu preferido Feminino Amor, amor Amor, tu justo De Paris Elysée E vamos fazer essa loucura, né? Aqui pra eu não errar Gente Acho que borrifou pouco Ele tinha pouco no borrifador Agora foi Álcool Álcool Gente É como se A rosa Do Amoto Jus Domasse O Coro daqui Tipo Call Drug Da Neres Sabe? Tá assistindo Game of Thrones É tão viciada É como se fosse Uma pessoa Um cowboy Com um bouquet de rosas Então fica super gostoso Super suave É uma dica Pra quem não consegue usar Aqui o euro Muita gente Desapega O meu mesmo Mas fica muito gostoso Fica muito gostoso É uma das melhores Combinações de layering Que eu já fiz Não tenho muitas, tá? Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Desse tipo de experiência Coloca aí nos comentários Que eu posso fazer mais Mais vídeos Nesse tipo Pra vocês Mais testes E aí Fica a dica Então eu gostei bastante Mas Das duas Eu gostei Bem mais De Dos rumores Mas ficaram fantásticos As duas misturas Eu amei Tá? É isso gente Ai socorro Um beijo Tchau